olá pessoal meu nome é patrícia e sou do canal viajar muda tudo hoje estou aqui no walmart em trazer o meu carro para fazer uma revisão e como a produção está juntinho comigo vou aproveitar para mostrar pra vocês um pouquinho dos cortes de carnes que vocês vão encontrar aqui no al mart e o melhor de tudo o precinho que vocês vão pagar e aí dá um fim de ver juntinho com a gente então já dá um tapinha e nesse like se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito vem comigo então vamos lá pessoal vamos procurar a produção para auxiliar no vídeo de hoje porque hoje na verdade ele não vai auxiliar eu vou ser a produção e ele vai ser é o condutor né a estrela hoje olha onde é que ele tá podia ser diferente né vai gostar de doces e não sei aonde que está vendo aí o que está de olho já coisas mais a coisa mais coisas mais que você pode você está podendo né o corpito já começou 2020 bem né na sessão do dos bolos olha a gente quanta olha hoje a lista promoção com o chorinho que eu vi esse maravilhoso dessa marca essa marca é muito boa mesmo quatro diferentes nunca comi esses dois só isso a nunca comeu né tá olha esse daqui gente aqui parece beijinho aí eu gostei foi desse mas eu vou vim aqui outro dia que hoje o vídeo é de carne viu produção ai meu deus olha aí gente bolo de pote aqui ó pra caramba olha assim 99 quanto tem aí é grande esse negócio que tem 623 gramas bonita em aí deve ser bom vambora olha aqui eu pedi o pessoal eu falei aqui pessoal que hoje você vai ser a estrela em faça jus do seu papel não desse tamanho do seu planeta a constelação uma constelação ai meu deus uma lua tá bom vamos lá a gente falando sério hoje o assunto é carne né vamos indo e conversando carne é o seguinte gente você já perceberam que aqui quando vocês vêm para cá ou se você é marinheiro de primeira viagem vocês vão ver que o corte das carnes é totalmente diferente do brasil dos estados unidos entendeu então que você conhece aí como alcatra filé maminha contra filé vai encontrar aqui né restrito nas bandejinhas você vai encontrar filé não é o mesmo preço a minha mas as outras não entendeu e até o jeito que eles cortam a carne é totalmente diferente entendeu o boi se você vê uma foto do jeito que eles separam no açougue no brasil e separam aqui também é diferente então assim eu não sou um expert de carne mas eu gosto muito então vou te é o apreciador é o apreciador da matéria eu gosto de chamar de uma picanha aqui no margem tem picanha fala aí pessoal de vez em quando não é sempre não entendeu escrito picanha não vai achar que com outro nome a aquela parte de trás do boi a conversar sobre isso vamos lá passar o meu conhecimento até onde eu sei se eu errou alguma coisa conhecimento com o dono de casa churrasqueiro iniciante training eu já tô no médio de vence já deixa a parte churrasque tá ficando bom tá aí o pessoal quando vier pra cá tiver numa casa então contrata esse homem de churrasqueiro pelo amor de deus não vai passar vergonha né vai passar vergonha queimar a carne como é bem específico com vida com vida que é melhor convida que eu vou aí sim e aí eu sou sincero se tá bom ou não tá tá pode ficar tranquilo vamos lá trabalhando trabalhando aqui como falei um pouco diferente e o walmart sendo muito sincero não é o melhor lugar do mundo para você comprar carne porque aqui é um pouco mais caro que em outros lugares que eu vou falar no fim do vídeo então fica até o final aí para vocês dar uma olhadinha entendeu vou mostrar o que tem aqui se você tá perto de um walmart e não tem tempo para ir nos outros mercados que eu vou falar que você pode também que são mais baratos já vou dar para levar para o seu quarto que eu sou parte da terra né porque tem cozinha para as casas se tiver apartamento enfim para onde tiver para matar saudade entendeu então vamos lá começar pelo tradicional vamos eu vou falar o começo aqui vocês podem ver tem alguns frutos do mar mas quem gosta isso daqui olha o snow crab ou o caranguejo caranguejo do gelo olha estes caranguejos grandes é pata de caranguejo do alasca gente é bem grande mesmo assim tem gente gosta 11 dólares é aqui carne mesmo não tem muito bom que tem essa moral está mais quebra pouco eu não sou muito apreciado também não sou muito apreciado mas não sou mas aqui gente olha que olha a mãe dessa geladeira que produção de camarão só de camarão ó rodrigo me dá uma dica de um camarão bom hoje esse camarão que é grandão ai mas eu não estou falando de frutos do mar não estou falando de carne hoje mas é uma carne né só que é diferente né ó leva esse daqui que não vou se arrepender ele é o tamanho médio gente larga grande a larde mas eu já fui maior assim o médio é esse daqui vamos ver a diferença segura segura é a diferença é só médio é quase mesmo tamanho o pacote não pode ver que esse aqui está até mais branquinho também com gelado tá bom esse daqui não olha o pequenininho bem pequenininho vamos falar o preço de quanto que tá cada um amor o médio tá 534 e o grande tá 564 super pouca diferença é muito pouca entendeu olha lá e pequeno 524 fala sério de vez em quando a gente leva para casa é bom aqui ó e tem o xlark esse aqui é o grandão 594 aqui é uma delícia ai gostei foi desse aí vou levar um para mim que é com vontade agora me deu uma aguinha na fruta agora já vamos dar dica nem que comecei a falar da carne aqui ó vamos falar da carne você tá no hotel e quer fazer um aperitivo compra esse aqui ó 7,68 já viram né gente vídeo aqui no viajar não dá tudo já vem com molhinho hoje já sobre e comer aqui no meio gente tem um potinho um molho bem gostoso óbvio se você olhar já comer ai que delícia vem 35,7,68 só precisa colocar no microondas tá não se quiser comer a cima só começa um salmãozinho aqui ó filézinho de salmão que eu não quino gente ó 98 só que tem pele né mas tudo bem assim tem pele aqui mudando porque eu nunca vi aqui hoje a vez em quando eu já vi eu já vi mandioca só que já vou falando também tá tá caro porque o pacote com ele tem três livros a 442 não entendedor de mercado aqui é 499 de 5 livros que dá dois quilos e meio quase tá vendo a gente que eu gosto de mercado com ele ele sempre vem para o lado de cá e eu vou para o outro lado das outras coisas na verdade então como a gente estava iniciando já vou para mim quando a pessoa não sai vamos começar porque aqui nos estados unidos eles entendem que carne e hambúrguer é a mesma coisa tá eles consideram como carne normal para fazer porque você vai ser a vamos no barbecue aqui não vai ter uma picanha barbeque fazer um churrasco não vai ter uma picanha uma fraldinha de americano vai ter hambúrguer hambúrguer salsicha legumes e é isso é salsicha né que é uma líquida é diferente então aqui é frango também que eles gostam muito eles põem franguinho costelinha de porco não costelinha barbecue mas vamos lá aqui ó olha que bonito qual que é a diferença você fala assim a rodrigo por que que esse é um selo verde se custa 587 que esse aqui do pretinho custa 728 e por que essa diferença porque eu não vou e leva mais baratinho aqui de baixo que eu só cada um por 8 por 7 dólares mas essa carne também é branquinha eu que não sou entendedora olha gente só essa aqui também é mais barato mas é um quilo e meio de carne mas é carne moída e oitenta por cento dela pode mostrar a oitenta por cento é carne e vinte por cento gordura diferente que tem oito aqui ó oito hambúrguer isso oito vai ter mais barato sete dólares só essa aqui com quatro hambúrguer por 5 e 37 mas em 93 por cento de carne olha só 7 por cento de gordura e homens é o povo fitness do brasil a diferença é muito então aqui ó só vem 44 por 5 e 87 e aquele oito por sete você vê aqui ainda tem isso é 500 gramas olha só aqui tem um quilo e meio entendeu diferença é a gente diferença é o baratinho você vai levar mais gordura né e eu não vou acessar um monte de cima aqui deixa eu terminar tá esse de cima aqui com que ele é mais caro peraí peraí momento risada ela não deixa eu falar eu vou apresentar o vídeo da hora aqui é verdade é verdade vou ficar quieta hoje eu vou cortar mesmo espera aí vou concentração vou concentrar aqui ó esse daqui é 728 porque porque além de ter um pouco mais de carne esse daqui já diz até ó é carne que o boi não tem hormônio não tem nada então é a carne carne mesmo eu gostei que ele tem meu nome meu aqui ó a história do pati de novo né aqui ó aqui do lado a gente vai ter as carnes moídas é diferente no brasil que você chega lá mói um quilo de patinho mói um quilo de tal carne aqui em quase todos os lugares tirando o brasileiro que mói na hora você já vai achar assim ó prontinho mas qual carne que eu tô comendo mas já tem aqui ó eu falo aqui é carne e normalmente é uma carne magra no caso aqui é uma maneira natural no al martin muito boa tá mas com especificamente com recar a gente pouquinha gordura no meio é um corte de carne no caso que é bem macio e tradicional daqui ó extra magra já tô falando aqui em espanhol também ó carne moída de boi extra magra quanto é sempre a 96 por cento de carne quatro de gordura só esse daqui tá 5,48 agora mostra aí o jovem ali do ladinho daquela daquela feiosa o de uma libra e daí já terminar que ela não deixa terminar e ó e o de duas libras e 25 é 11,94 compensa levar esse três mais tá gente é bonita né olha vermelhinho é bem básica né essa aqui tá 5,48 essa daqui tá 4 e 3,67 mas gente olha aqui essa tem 73 por cento de carne 27 de gordura e essa aqui é praticamente só carne então na cara você já vê né na cara dela o que tem mais carne que tem mais gordura e assim ó daqui para baixo só aumenta ou diminui o preço pode ver essa daqui já tem 85 por cento de carne 15 de gordura ela é 4,28 entendeu e essa daqui 80 20 então quanto mais gordura mais barata é então assim recapitulando aqui em cima fica as mais caras né no momento sim e aqui vai mais barato e o último mais barato e consequentemente aqui aqui embaixo vai ter mais gordura do que carne né com certeza tá quase sempre tá nessa aqui ó já é com chili tá quem gosta muito de comprar essa aqui é pessoa mexicana que gosta de gordura que gosta de pimenta que ela ela é um pouco mais gordurosa mas eles falam que precisa ser assim mesmo pra ficar mais gostoso entendeu você não comprei então você é o costume né é o costume e tal qual que é a diferença dessa pra essa aqui essa aqui um pouquinho mais cara né tá vendo qual que é a diferença básica é que essa aqui é extra magra 96,4 essa aqui é 93,7 um pouco mais um pouco mais de gordurinha também tá bom então viu esse flash então tudo aqui é magra agora a carne que eu não recomendo comprar é essa daqui não dá nem para ver a cara dela né justamente por isso quando você abrir você vai ter uma surpresa bem esbranquiçada igual aquela outra entendeu então assim eu não recomendo essa daqui e apesar de você tá falando que é bife tal natural mas essa daqui não são partes nobres do boi tá saindo agora das carnes moídas vamos continuar né mostrando as marcas alguns tipos de carne aqui por exemplo logo depois da carne moída vocês vão encontrar o american lamb que que é lamb ovelha né carneiro né ovelha o velho é bom sei lá é carneira carneiro é carneiro bom demais eu já comi é bom você que não gosta muito né parte é isso aí eu não gosto não é barato pode ver lá em cima 10,88 a libra que não dá nem meio quilo gente só esses três pedacinhos 8 dólares é meio salgado mas essa marca é selecionada é tipo se fosse uma sadia uma fribô entendeu essa marca aqui marque sai pode ver esse pedacinho aqui é só coisas dela tá bem selecionado é pode ver um pedacinho do ribe aqui ó o que que é ribe pode ver até para quem conhece carne é um pedaço ali do contra filé mesmo né muito macio né uma delícia pedaço e tem costela né porque o ribe é costela aqui aqui tô sentindo até assim é algum pedacinho por perto ali nem sei da onde é que ela pedacinha ali aqui embaixo tem mais alguns a carne moída só que aqui orgânica aqui só come carne orgânica tudo mais tem esse aqui bonitão a produção qual bonita que tá não sei que carne é mas sei que ela é bonita para fazer é uma carne desse bife né que é carne para tudo né chucky roast isso daqui eu não tenho certeza de a cabeça mas tem que até tem o fim será que eu pego aqui é uma carne macia né cadê os açougueiros de plantão aí por favor sabe eu nunca levei só 12 e 96 a libra que é meio quase meio quilos as seis doses que eu achei bonita falar para você o pessoal que não entende achei bonita assim parece marmorizada parece assim bastante coisinha bastante é gordurinha vamos dizer assim é uma coisa aqui é a perna do carneiro aqui ó olha lá que estranho esse corte nunca vi esse é o carneiro né então mas é perna né pernil né um pernil né deixa vamos pulando aqui já aqui tem uma costelinha também de que que é a costela de carneiro é só chorem aí em 298 10 essa ripa aí tudo vai ter lá em casa essa daqui para quem vai começar a ver problema amanda gosta também 10 dólares esse tudo aí tem aí de 3.6 libra vai dar um quilo e 600 700 depois 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 já passa para os ângulos né carne de anos que entende sabe né o ano daquele boi que a carne é bem macia que tem todo um preparo ele é caríssimo no brasil também né é feito massagem será esse boi que acontece nada o boi que foi retorna tem uma sorte que japonês né o a também estava brincando mas tem um boi que tem um assinóio assim ó aqui ó era eleしてi que o tamanho do bifinho no obra mete tudo isso é mas essa selecionada três né não sei o que não só tem só tenho um bife aqui e 50 em uma líbia 350 porque mora sozinho né agora aqui ó e este aqui né o Deixa eu ver se essa luz tá me atrapalhando aí, obrigada. Tô de ver, ó. Macarena é macia, dá pra ver? Que é macia, toca ela, Pati. Sim, assim, eu tô vendo aqui, ó. É, bem macia mesmo, só pra você pegar, sei lá, e comer, né? Parece o quê? O nosso bife lá do Brasil, aquele contra filé. É, um contra filé, né? É. Tô sabendo alguma coisa. Bem gostoso mesmo. Oito, vem quatro, ó, gente. Vocês compram um pra cada. Aqui embaixo, eles gostam, americano gosta assim, ó. Bem grosso, ó. É. A fatia. E, ó, bem gostoso mesmo, né, ó. É, um contra, dá pra ver que é, né, o corte dela, né? Gente, olha isso daqui, gente. Olha a grossura que eles cortam. Por isso que não dá. Não é igual no Brasil, que a gente manda, pede pro açougueiro cortar bem fininho, bem fininho pra render? Não é assim? Não é assim, né? O preço da carne, né? Será que já melhorou o preço da carne, gente? Fala aí pra nós, que tava super caro. Eles já cortam pra panela, e diferente do Brasil, que a gente faz muita carne de panela, o... Ponta de peito, eu gosto também. A ponta de peito, né, a capa da costela, né, que muita gente usa também, né, ó. E eles já gostam de fazer com carne bem molinha, carne de panela. E magrinha, né, porque quase não tem gordura. Eles recortam e tal. 12,60. 9,98 a Libra, é caro, 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 entendeu? Verdade, o que ele vai fazer lá no seu almoço, tinha que ser pelo menos duas bandejinhas, né? Mas também, a diferença é que no Brasil, só tinha gordura, quase, da carne, né? Era a gordura e a carne, um pedacinho. Aqui é uma carne pura, ó. Pode ver. Eles não tem o hábito de comer gordura, tanto que você pede aqui, aquela ponta de peito, se você não pedir no restaurante, num açougue brasileiro, tal, eles nem sabem o que é. É verdade. Estou olhando pra sua cara. É verdade. Olha, e esse aqui, professor, mostra pra eles. Ah, eu acho lindo. Eu não vi o nome, mas é o Timone. Olha. Timone é aquela carne com osso, né? Muito gostosa, bem macia. Bisteca de boi, mais ou menos parecida. Eu não acho aqui, gente, que eu adorava, porque de corpo e de boi. Eu comia muito na casa de boi e não é só essas grossonas aqui, esse Timone aqui, ó. É, porque não é bem exatamente, porque essa daqui é a parte nobre, no caso, né? Ah, tá. A parte de estela e tal, mas é a parte de ter carne e tudo mais, entendeu? Eu vi pelo preço, né, professor? É, tem que ser. Toda coisa, essa aqui é bonita, gente. Olha lá. Olha. Uau. Olha essa aqui, o tamanho. Estou me sentindo lá naquela época dos Princeton. Olha o tamanho, sabotejo. Essa aqui é pra churrasqueira, né? Você só salga, ela joga, sela e o pessoal compra. Meu Deus, deu até água na boca 25 dólares. É, mas é barato. É, mas quanto tem de carne? É, um quilo e 300. Ah, então. É 100 reais. Então é caro, sim. 100 reais. Bem caro. Não, mas vamos pensar assim, será que lá eles comprariam dois desse aqui por 25 reais? Vamos fazer mais ou menos assim, porque... É, eu vou fazer essa conversa assim. Aí andando um pouquinho mais pra cá, ó. Esse aqui não precisa nem falar o nome, né? O que que é, né? Filé mignon. Gente, mas olha o tamanho do pedaço. Tem... 500 gramas aqui, ó. O quilo tá 17 dólares. Então, dá o quê aqui? 0,55, com umas 300 e poucas gramas, quase 50 reais, gente. É, cara. O pessoal leva um pedacinho desse? Você tá convertendo pro pessoal? É, porque... Mas às vezes pra cá, né? 11 dólares um pedacinho desse, não é barato. É, principalmente que as pessoas quando estão vindo pra cá, que não moram, estão vindo passear, né? Produção. Isso. Acaba convertendo. Por isso que você tá fazendo essa conversão. Justamente. Ah, sim. Porque quem mora aqui já não tem mais esse problema, né? Aí você já começa a vir pras caras mais populares, vamos dizer assim, ó. O Chunk Steak. Isso daqui, até pela consistência deles, vocês podem ver que o corte é totalmente diferente do nosso. Aham. Se brincar aqui, ó. Eu não sou tão conhecedor, tá, gente? Mas se brincar, só aqui tem uns três tipos de carne do Brasil. Pelo que eu tô vendo. Tem a fraldinha, tem o contra-filé e esse pedaço aqui que eu não sei se é picanha ou o que que é. Gente, eu não consigo identificar nada, pessoal. Eles fazem um corte bem, bem diferente mesmo, entendeu? Mas tá barato, né? Oito, ó. Corta aqui, gente. Justamente, gente. Aí corta assim, ó. Ah, vai render. Porque pra eles aqui, o que pra nós no Brasil é carne de primeiríssima, pra eles é carne de segunda, entendeu? Aham. Pra você ver. Então a gente começa a achar carnes menos nobres no Brasil, mais caras aqui e o inverso. O inverso. Aqui, ó. Isso aqui, olha como ela é grande esse pedaço. É um quinto isso aí, gente. Isso aqui provavelmente é um pedaço do Alcatra, entendeu? Grande, grande, quase certeza absoluta. Mas quantas libras tem nesses dois pedaços? Tem 1.41. Vai dar umas 600, 700 gramas, entendeu? 700 gramas por 9 dólares. É, daí assim, ó. O que que... Ah, você não quer gastar muito, quer comprar aqui. Olha que corte diferente isso aí. Isso aí é uma costelinha? Olha, aqui é perto da costela, né? Olha, ó. Estilo Rips, que o Rips é costela. Porque aqui é o ossinho aqui da costela, gente. Que diferente a produção, tá vendo? É, esse aqui é tipo... Parece que cortou diferente. Uma... Você acabou de falar, uma... Bisteca, né? Ah, é? Só que diferente, né? Porque ela tem o ossinho aqui. Mas é, ó. É o osso da costela de verdade, entendeu? Então, assim, ó. Eu nunca tinha visto esse corte aqui. Pois é. Deve ser um pedaço macio da costela. É a primeira vez que eu reparei isso aí. Esse corte eu nunca tinha visto aqui. E tá aqui, ó. Aqui tem uns pedaços grandão também, né, professor? Esse aqui é quem quer comprar e cortar. Ó, isso aqui é retalho de alcatra, de tudo, no caso, da carne. Pode ver que é bem mais barato, no caso, pra carne de panela. Eles já fazem. E olha, gente, não tem gordura também, não. É, não. É um recado pra nós que no Brasil isso aqui é nobre, entendeu? Aham. Eles me consideram mais, vamos dizer assim... Ih, esse aqui é bife mesmo também? É, esse é um bifinho bem fininho aqui. Bem fininho, gente. Eu não sei que carninha é essa, mas olha, ó. Bem fininho. Deve estar parecendo até um lagarto, né? É verdade. Mas tá muito fininho. Tá muito fininho. Depois olhem aí no corte, eu não tenho certeza. Sete libras? Não, sete por libra. Sete por libra, isso. Então tem uma libra aqui, 400 gramas. Quase meio quilo. Aqui, ó. A costela mesmo, a cortadinha. Que bonita. Pra fazer já bem recortadinha, já só pra colocar salzinha e frutal. Uh, delícia. Tá bonita, hein? Tá bonito isso aqui. Muito bonita mesmo, tá? O que mais que a gente tem aqui? Ó, aqui, ó. Aqui já é retalho de várias carnes mesmo, tá? É verdade. Pode ver, ó. Tem de todas as cores aqui. Tem desde o de primeira até o de segunda aqui. Eles vendem muito isso pra fazer. Esse sopadão, essas coisas também. Eles gostam, né? E fazem, ó. Olha isso aí. Parece quando a gente manda passar na máquina. Pede lá no açougueiro. Passa na máquina. É, estratégia pra maciar a carne. Pra maciar. Eles também usam. Olha aí. Não, mas não é toda hora que a gente acha isso, né? Isso, é. De vez em quando só. Tanto que eles colocam um nome pra carne, no caso. Que não tem especificamente qual o pedaço da carne que é. Mas, ó. A gente já comprou uma vez. Algo parecido assim. É bem macio. Bem gostoso também. Aham. Pedaçozinho inteiro, tá? Olha, gente. Que bonita. Olha que bonita. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui. Ó. Olha que... Bem grossinho. Bonita essas carnes aqui em produção. Olha aqueles bifão. É, não. Isso aqui, ó. Pode ver. Meu Deus, que lindo. Pelo corte dá pra ver que são duas carnes diferentes. Não é a mesma carne, né? Os pedaços que elas faziam. Eles não fazem aquele estalho certinho que a gente tá acostumado no Brasil, né? Eles pegam um pedaço de uma carne no meio da outra. Isso é normal, tá, gente? Mas muito bom. Entendeu? E as linguiças, a produção? As linguiças, ó. Tem trocentos mil aqui, né? Agora, se você tá procurando linguiça brasileira, esquece. Aqui no Marte, que não tem. O que chega mais perto e é bem longe, é essas aqui que falam Italian Salsic, tá? Então, essa aqui tem espaço. Essa aqui é mais... Mas, gente, se você tá do Brasil, não mora aqui. Essa é suíte. Misturado com doce. Tem até linguiça sal com doce, tá, gente? Só pra vocês terem noção a variedade que vocês vão encontrar aqui. E cadê o preço dessa bandejinha aqui? R$3,47. Não é caro. Ah, compra pra gente, se vocês tiverem numa casa, pra vocês provarem. Essa aqui é com doce. Olha, mas tem até uma foto de almoço. Cortada no meio do macarrão. Então... É o jeito que eles... É, já vem ciente que o gosto dessas daqui não é igual o nosso. É muito diferente. Mas esse aqui tá falando que é original. Essa marca é muito famosa. É até um pouco mais caro. R$4,48. Só que não é igual, gente. Almoço é muito parecida com a do Brasil. Essa aqui eu nunca comi, mas normalmente quando eu compro almoço é... Olha aí, ó, baratinho, ó. R$3,23. R$3,23, né? É, pra quem quer fazer uma macarronada aí, ó. Uma macarronada ou um... Ou fazer no micro... Só fitinha. E olha, isso aqui é estranho, hein, produção. Por que tem essa cara aqui, essa cor? Ai, meu Deus. Eles inventam umas coisas aqui. É de corpo que eu tô vendo. Mas, cadê? É um arroz? O que tem no meio? A rice in the pork? É verdade. Enfim, não sei. Enfim, não sei. Tá aí. Se quiser provar, depois me conta. Já entra nos porquinhos. Ah, agora vamos pro... Os porquinhos. Os porquinhos. Daqui a pouco eu viro a patiflick esse vídeo. Era rapidinho. Já virou. Depois reclama de mim. Já tem piradinha. É só tirar e colocar pra fazer, entendeu? Isso aqui é uma legal, ó. Com bacon, ó. Ah, eu quero essa. É, mas tem um sério problema. Se você não tá muito acostumado com o gosto da comida... Talvez é picante. Eles vão levar pro lado da picante esse negócio. Isso aqui é a libra, né, produção? Eu tenho que olhar. Vamos mostrar pra eles. Onde que olha a libra? Tá, cara. 7,36. Aqui tem 2 libras e 36. No preço de cada libra é 3,12. Fala aí pra eles quanto que é cada libra em 1 quilo, mais ou menos. 0,453. Então não é nem meio quilo de carne. Não é meio quilo de carne. O porco é sempre mais barato aqui. Então, assim, se você quiser economizar e porque é gostoso, vai no porquinho. Vai no porquinho. Esse daqui são os temperados, tá? Mas você tem pedaços também. Eu gostei desse tempero aqui, olha que bonito, gente. Mas ele tá procurando outro ali. Eu já tô entrometendo aqui no vídeo. Eu já vou levar mais chamada. Tá bom, vamos pra trás deles. Olha lá, olha lá. Tem aqui, ó. Tem os pedaços já, ó. Tipo bifinho. Não sei o que a gente compra de vez em quando. Ah, sim. Essa aqui ainda tá cara. Tá 5,08. Mas normalmente você acha de 3,50, entendeu? Mais barato. Mas esse é gostoso. E é pro corte também, né? De porco, tá? Uh! Tem vários aqui. Aqui também tem picadinho. Ó, gente. A carninha do porco picadinho também. Que você não sabe nem qual parte aí, ó. Olha aqui, ó. Que você gosta. Isso aqui é pranceto, né? Ah, meu Deus do céu. Não. Não sei o que que é isso. É a barriguinha do porco. Ai, como eu te amo. Mas cadê? Cadê o corinho? Pra fazer a pururuca. Olha aqui, tá 7,79. Aqui o corinho. Fazer o pururuca. Mas quantas libras tem aqui? Quantas libras tem aqui? 6,68. Vai dar uns 800 gramas. Uns 800 gramas. É isso. Mas só isso aqui dá pra fazer torresmo? É pra fazer só, mas não tem o corinho, gente. É isso que eu tô falando pra ele. Ele não entende. Aqui tem a gordura, mas o corinho eu não consegui achar ainda aqui. É lá no brasileiro. No brasileiro tem. Tem que ir lá no brasileiro. Você tá entendendo que não tem o corinho? Fazer aquela pururuquinha, aquela partidura. E é o que eu gosto. Olha a carne moída, amor, de porco. É verdade. Olha, que diferentona. Tinha 2,50. Que não. 4,57. Será que é gostoso? 1 quilo quase. Eu nunca comi isso, não. Interessante. É, mas 80% de carne e 20% de gordura. Olha o hambúrguer aqui diferente também. Esse hambúrguer tá com... Como que chama aquele queijinho? No meio é cheddar e bacon. Bacon cheddar. Ai, gente. Esse é gostoso. Vou contar. Com combinação light. Conta esse. Não acredito que é 2,28 só? Pois... Não, aqui. 3,57. Mas vem 4. E é grande. Vamos provar. Esse aqui é hoje à noite. Tem bacon, que eu gosto. Tem cheddar. E tem carne. O que eu quero mais, produção? É, hoje. Hoje não tem a questão. Ai, vamos ver aqui. Tem o franguinho pra cá ainda. Ah, é. Tem os franguinhos, que é o mais barato, né? Inclusive, né? Aqui começa já a bandejinha, ó. Ah, não. Olha isso aqui, Paty. O que é isso? Carne moída de frango? Ah, não. Ah, deve ser bom, gente. Pra ter no macarrão. 2,97? 2,97. Ah, talvez isso aqui... Não sei. Isso aqui deve ser aquelas misturas, Iada. Não sei. O que é barato? Opa, desculpa. Tá falando que não tem hormônio nem esteroide aqui. Tá falando. Ó, isso é barato, ó. Eu adorava no Brasil comer isso aqui. Patrícia, não aguentava mais, meu amor. O que eu falava. Ó, isso custa 1,26 a libra. Aqui é sobre coxa, né? Ah, não sou fã de sobre coxa. Ah, eu adoro. Aí, ó, o tamanho da bufusauro. Ai, amor, pode contar pra fazer pra você, amor. É, 6,46. Olha o tanto que vem, gente. Tem que agradar o maridão, né, gente? Tem quase 2,5 kg de carne aqui. Liberar o cartão. E essa aí é cara. É o peito. Ele até desconversa. É lógico. O peito pra fazer um bobó de galinha. Um bobózinho de galinha. Uh, assim. 10,17, olha o tamanho, alguém. Tem 5 libras aqui. 5 libras dá quanto em quilo? Em quilo? 2,350. Quanto será que é estar no Brasil, gente? Eu não tô por fora. Olha aqui também, bandejinha só de coxa, ó, a produção. Aqui é sobre coxa sem a... Essa coxa. Essa aqui é sobre coxa sem a... Sem a pele. Sem a pele, já. 10,17 também, um pouco mais caro. E a coxa mesmo? Olha aqui, gente, ó, só coxinha aqui, ó. Não, isso é coxa mesmo, né? Coxinha não. Ah, é coxa? É coxa, coxa. É, 6,20, ó. As coxinhas e as asas são mais caras. Tá pra lá que eu vi pra lá. São valorizadas aqui, né? Ah, é porque todo mundo gosta. Olha, ó, o que que é isso aqui, ó? Isso aqui que a gente come aí com presunto normal, tem vários aqui, eles pegam e assam. É, eles fazem assado. Presunto assado, eles adoram. Isso aqui é tipo... É, refeição de fim de semana deles. Verdade, eles adoram. Ah, tudo mais não tanto. Datas especiais, né? Ah, e ele fala, ó, você pega um negócio desse tamanho aqui, com 10 libras, quase 5 quilos 20 dólares. Uau. Entendeu? Quanto é mais barato? Olha tanto, gente, lembra que a gente tem assim peru, o chefe que ele dá, aí tudo, tudo coisa... Quando a gente usa pra fazer nessas datas comemorativas, tem de vários, né? E eles têm de presunto. Olha aí a quantidade, vocês vão achar aqui. Deixa eu ficar numa casa, a gente compra. Olha aí, esse aqui é com mel, por exemplo, ó. Ó, produção, que interessante. Quem gosta de sal com... É um doce. Olha aqui, esse aqui é com Roney, ó. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Bonito, hein, gente. Ali, cadê aquele pacotão que tem de... Que eu tinha, que a gente tinha visto ali na entrada de frango, das asinhas que falou. Aqui tem as wings, né, que as minhas de tango, né, ó. Ó, 18,42, só que vem 3,60, 8 libras. Volto pra cotão. 8 libras, 3,60, 6,60. 3,60, 62, ó. 18. Tá caro, tá barato, produção. Você que é o especialista. É o que a gente costuma comprar na outra casa, né. Osco, né, casco. Sei lá. Então, assim, sai lá 10 libras dele é 15 dólares, entendeu? O que a gente paga. 3 dólares, tipo de diferente. É, sai por menos ainda, sai por 1,50 só. Eita. Na livre, entendeu? Então, lá sai bem mais barato. Mas, enfim, é uma opção. Vê isso aqui. Ó, isso aqui é que sobrou do... Será do Natal? É franguinha, igual frango no Brasil, que você compra franguinho. Bonitinho. Ah, é porque eles são pequenininhos. Só que tá caro. Turquia, turquia peru. Peru. Tá caro. É frango mesmo com a bolha. Ele deve ter liquidado, né. Esse aqui também é turquia. É turquia. Tender. Quanto tá esse preço aqui? Deixa eu só falar pra ele. Dão tender. 13,78, ó. Tem 7 libras, tá? 13,78. Olha lá onde que ele voltou lá. Ah, é outrazinha? Isso. É tipo o peito do frango. Então já é uns pedacinhos, ó. Só pra você pegar. A gente sempre compra isso aqui. A gente sempre compra. Esse aí já. Eu pego o peito, tipo, cortadinho já, né. Isso, né. É um filézinho, igual fala aí no Brasil, né. Ó, não tá caro, não. Tá bem barato. 6,17. Isso aí, 2 dólares a libra. Tem 3 libras aqui. 1,360. Olha, gente, aqui é praticidade, né. Né, produção aqui tudo é muito prático, né. Vamos mostrar o fígado que eu vi ali. É muito difícil achar o fígado. Tem hambúrguer. Tem hambúrguer. Tem hambúrguer. A gente mostrou no começo do vídeo os hambúrgueres que são pra preparar. Esse daqui que ele já pronto, igual tem da Satia, Perdigão, ó. E dessas marcas todas aqui que eu vou falar, leva, leva, é bom. O preço não é barato, tá? Mas, a marca mais famosa aqui dos Estados Unidos é essa aqui, ó. O pessoal ama. Ela não é barata, mas o hambúrguer é maravilhoso, entendeu? É os mais poderosos, digamos assim. Mais, mais, mais. Vem 6, ó. Vem 6 por 500, olha aí, pessoal. Não tem free. É muito, muito. Quanto aquilo ali? 15 dólares. 15 dólares vem 6, tá? Não é barato, mas e aquele ali, aquele ali é hambúrguer de peru. Olha que interessante. Por 8,48, entendeu? Oito e quarenta e oito, seis hambúrgueres de peru. Será que gostou? Tem que experimentar depois, ó. A marca do Walmart é 10, ó. Vem com oito. Olha aí, esse produção. Ai, eu gosto que tem bacon, olha, vem bacon. Angus. Não, oito e pouco, ó. Um dia de te levar o pensamento. Olha o que que eles fazem, gente, com abacate, ó. Estão vendo aqui? Abacate aqui em cima, ó. Ah, esse negócio deve ser bom. Cadê essa produção? Ah, gente, olha lá, a maquininha limpou no mercado. O que vocês acham dessa? Legal, né? Olha que bonitinho. Olha, gente. Pra varrer o piso aqui, ó, vai tirando, aspirar, né? Varrer, aspirando. Fala sério. Ó, meu Deus, isso que é evolução, isso que é modernidade. É, porque eu quase nunca vi, na verdade, eu nunca tinha visto o fígado, também nunca procurei. Porque eu não sou fã de fígado. E aí, agora que eu andando, gente, eu achei assim, ó. Olha aí. 3,56, é a primeira vez que eu vejo também. 3,56 e esse pacotinho, vem 4 bife aqui, ó, de fígado. Pra quem gosta, tá aí, vocês vão achar. Tá procurando também, ó. O que é isso? Uma básica de uma costelinha de porco. Ah, vê o tamanho. Bonito, hein, ó. Só 15 dólares? 15 dólares. Desse tamanho? 8 libras dela, bem grande, dá, o que, uns 3,5, um pouco mais. E tá bonito, olha o tanto de carne. Verdade. O tanto de porco vale a pena. Verdade. E aí? É isso aí. Como eu falei no começo do vídeo, com mais selo, aonde eu recomendo... É bom comprar carne aqui, voltando a falar, bom. Mas compra aqui se você não tem muito tempo, entendeu? Você pode seguir a gica ali que eu falei o que comprar, vai sempre entendendo com as carnes do corte Cirlon, que é o corte mais selecionado, mais molinho, mais gostoso, entendeu? E aonde você vai comprar barato? Aqui não é barato. Não adianta. Eu nunca vi carne aqui barata. Não é o lugar mais, né? É. Tem pessoas que até falam que não gostam de comprar carne aqui e tudo mais, que acham que... Gente, não tem. A carne aqui é ótima, tá? Pode comprar sem medo, assim. Senão vai ter problema. Agora sim, aonde a gente compra aqui que é mais barato e do jeito que a gente gosta? É no Ceaba, aquele mercado que já tem vídeo aqui que a gente já fez, entendeu? Ele já, em português, que vende coisas brasileiras. E mercado dos locais de bairro aqui. Tem açougue brasileiro aqui em Irlanda? Tem. Mas a gente gosta até pela localização de comprar o Ceaba, porque a gente vai encontrar picanha, que a Libra tá R$4,99, entendeu? Isso é padrão quase o ano inteiro, entre R$5,49 e R$3,99. Conta aí pra eles, depois que a gente chegou aqui faz três anos, o bife lá em casa passou a ser o que agora? Ah, não. O bife em casa de picanha, né? Porque é uma barata... Não, e alcatra também, né? Porque alcatra lá é uma média de R$3,68 a R$3,99 só a Libra. Então, assim, se vê o mesmo preço do Brasil convertendo, ela tem uma barata. É bem legal. E você compra na peça inteira, você tem R$69,99. Você pega uma picanha ainda, alcatra e a maminha. E também lá no Ceaba é legal que tem os açougueiros, né? Isso, tudo fala português, vocês podem ir lá que vocês vão ser bem tratados, entendeu? Verdade. Lá tem agora, chegou as linguistas brasileiras, que são muito boas, pode comprar sem medo, entendeu? E... Eu tô pedindo pra sair porque tem muita gente conversando aqui. E pode comprar que não vai ter erro, entendeu? Então, gente, é isso aí. Eu quero te mostrar um pouco ela também, que eu só apareci hoje, eu no vídeo, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não sai daí, galerinha, sem deixar o seu tapinha no like, por favor. Dá um tapinha no like, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e vamos que vamos até o próximo vídeo. Tchau, gente.